o salve salve rapaziada seja muito bem-vindo trazendo para vocês os easter egg ou colecionável do farm 22 que muita gente não apresentou ainda e trazendo essa coisa aqui que também ninguém mostrou pelo menos até agora eu não vi tá bom rapaziada então vou mostrar para você olha essa água aqui ó olha essa água escorrendo coisa que a gente não via né no 19 olha isso olha essa cachoeirinha aqui ó o local que a gente tá ó tá vendo ó mostra aqui para vocês aqui ó para frente e olha que lugar bonito que tá isso aqui rapaziada olha isso aqui ó ó tá então rapaziada para quem não sabe tem os easter egg tem os colecionável e eu vou mostrar para vocês olha isso aqui gente olha isso ó então beleza logo logo para quem quiser me acompanhar na Twitch eu faço Live na Twitch a partir da uma hora da tarde beleza você quer me acompanhar quer saber a gente vai tá tentando é desfrutar o máximo possível do do farm né conhecer as coisas para depois começar a fazer os gameplay então acompanha a gente aí não perca aí canal Eclipse tá na Twitch Twitch TV. Canal Eclipse vamos aqui para baixo que tem mais coisa aqui e eu vou falar sobre os os colecionáveis que ninguém comentou né ninguém comentou o jogo tá novo mas eu vou tá mostrando para vocês aqui ó olha que local bacana vocês vão ter que descobrir não vou falar não fica esse local aqui não você vai ter que descobrir tá bom ó olha isso olha isso aqui gente ó olha ali a água descendo água escorrendo olha que top que tá isso aqui ó olha isso eu mesmo que mim minha língua tá pessoal porque eu falei que para mim não tinha mudado nada muitas vezes eu falei pessoal ah para mim não mudou nada como não olha isso aqui ó olha isso aí água escorrendo olha isso aí ó ó vai vendo olha isso aqui olha aqui ó ó você por aqui a seguir olha isso olha olha e essa caverna rapaziada olha essa caverna água escorrendo aqui no canto ó ó olha aí ó água escorrendo pelo canto e aqui nós vamos descer vamos descer atrás dos colecionáveis né ó aqui ó aqui ó a borda aqui e vamos atrás do colecionável passar pelos toquinhos pulando opa pula pula aí opa ó um colecionável aí ó rapaziada ó isso aqui é um item colecionável que você vai ter que colecionar cada item desse ele te dá um pagamento quanto você acha tá então vou tá resgatando ele aqui apertando a tecla r ó ó lá tá vendo colecionável você encontrou uma uma semeadeira é tá vendo ó aqui ó lá eu ganhei ganhei mais mil 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 e ponto lá né não sei quanto que é mas eu ganhei mil conto então vamos dar ó parece que ele tem outro colecionável aqui ó ó olha isso é um arado é tipo um arado né ó pegar o colecionável então pode explorar o mapa que tem vários colecionáveis aí para vocês tá vamos continuar aqui para cá não tem nada e para cá acho que não tem não tem sim rapaziada olha aqui para ver ó caraca velho ainda tem para cá mano olha isso gente olha isso olha isso será que alguém já viu isso aí deixa no chat aí rapaziada você já viu isso deixa eu ver se passa aqui passa aqui passa baixar aqui a cabeça é que dá para pegar e é da nascer lá eu tentava né rapaziada aí que tem várias coisas para você opa opa ó o tratorzinho velho olha isso olha isso rapaziada mais um item que você coleciona rapaz eu vou ficar barão logo cedo em rapaziada então não perca tá pessoal nossas live aí a gente vai tentar tentando trazer para vocês o melhor do farm não só jogatina gameplay tá que a gente vai trazer mas primeiro a gente quer conhecer os mapas quer conhecer o que tem no mapa que nem a gente descobriu isso aí né e junto com o nosso amigo praticamente que descobriu foi o nosso amigo é e quer né então eu tava junto com ele lá ele mostrou para mim eu falei cara eu vou você vai fazer vai você vai trazer em vídeo alguma coisa falou então posso trazer posso eu vou trazendo aqui para vocês essa coisa linda olha a gente saiu aqui eu dá uma olhada aqui na região a ver se não tem mais nada perdido aqui né aqui eu a gente saiu acompanhar a gente desceu por lá e saiu por cá mano que coisa louca mano quero ver se essa água aqui me deixou a gente que faz mapa né eu tô aprendendo ainda né mas os caras que são pro aí o Zeguim o Eric Isaac o Lost o Regiro a rapaziada braba aí do mapa olha isso aí olha aí gente que coisa linda mano olha isso aqui e topzera velho é muito top né é top demais gente muito bacana é bacana demais olha isso rapaziada tem uma entrada ali pera aí eu venho ali tem uma entrada ali ó e eu não sei nem mais onde foi que eu deixei meu carro vim para cá de carro é longe e uma entrada para cá será deixa eu dar uma olhada aqui ou não é parece que é ó e aí que a gente fica preso aqui sei lá né não é não rapaziada olha é assim mano é assim ó ó achei outro a moleque você tá doido velho eu tô falando gente vocês tem que explorar viu alguma coisa estranho explora rapaziada olha isso mano sem querer eu achei mais um velho e doideira velho velho isso aqui não tá combinado rapaziada aqui tem um pouquinho ó e agora como é que ele vai fazer para subir aqui o que dá para subir tá velho agora fiquei preso aqui rapaziada rapaziada vocês viram isso achei mais um mais um colecionável mano rapaz tem que explorar gente tem que explorar a cada a cada colecionável pelo que eu vi você ganha mil né a cada colecionável você ganha mil tá mas aí vocês vão ter que procurar comprar isso aqui tá bom vou ter que achar eu não vou dizer vou facilitar para ninguém eles vão ter que procurar qual que é valeu gente cara eu tô assim maravilhado eu queimei a língua queimei mesmo porque pelas gameplay dos caras cara pessoal a gente vê que é normal é né vocês e o negócio normal né então eu vou tentar trazer vídeo para vocês quando eu for descobrir as coisas vou trazer os vídeos para vocês e coisas diferenciadas que eu tô achando no mapa em relação a em relação ao 19 tá bom gente então é isso eu vou ficar por aqui que o vídeo vai ficar muito longo olha que paisagem maravilhosa tá muito obrigado a todos aí se você assistiu até até o final aí bota aí hashtag farm 22 valeu gente muito obrigado e segue a gente lá na tweet tweet tv.com barra canal e clipes tá bom a gente faz live todos os dias a partir da uma hora da tarde fechou até logo valeu tchau obrigado gente tchau